Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. 6, 4, 3, 1. Rodada 1, capture o objetivo. 7, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. Atenção! Você está na minha vida. Primeira rodada. Primeira rodada. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada 2. Capture o objetivo. Asegurando 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 o objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.